Música Oi pessoal, estou aqui muito feliz e tenho vários motivos para estar feliz. Primeiro voltando aos palcos depois de março, né, voltando com todos os procedimentos, com todos os protocolos de segurança. Outro motivo é estar sendo convidado pela orquestra jovem Tom Jobim, tendo uma música minha, uma estreia mundial de uma música minha, no repertório, tocando junto com o Thiago Costa, junto com a orquestra, junto com o Nelson, embora longe, porém muito próximo. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui, espero que todo mundo goste bastante. Música Música Música